A Adama está apresentando ao público aqui na Expo Direto Cotrijal um novo produto no combate a ferrugem na soja. Leandro, que produto é esse? Como que ele foi desenvolvido? Isso, a Adama está desenvolvendo um novo fungicida para a cultura da soja, um fungicida que controla todas as doenças, especialmente a ferrugem. Além da ferrugem, também controla mancha alva, antraquinose, que até então eram consideradas doenças secundárias, mas que hoje estão tendo uma grande importância na soja de cultura brasileira. O produto é uma combinação tripla, isto é, ele é constituído por três ingredientes ativos, sendo um deles um poderoso produto protetor. E este produto irá controlar a ferrugem e também a ferrugem que hoje já está se tornando resistente aos produtos tradicionalmente utilizados no mercado. Então, o Cronos, que deverá ser lançado este ano, vem como uma excelente ferramenta para o produtor de soja do Brasil. O que é a recomendação de manejo dele? Qual é a época que seria de aplicação dele? O produto tem uma grande flexibilidade, ele pode ser aplicado durante todo o ciclo da soja e o mais importante é que o produtor faça uma rotação de produtos. Isso é essencial nos dias de hoje para evitar ainda mais a resistência dos fungos aos fungicidas. Já tem ideia de lançamento dele? É, nós acreditamos que o produto, nós estamos aguardando o registro para este ano, então acreditamos que no segundo semestre. O que mais a Adama está trazendo para a feira além do lançamento desse produto? Isso, a Adama está trazendo uma estrutura para esta feira bem interessante que simula um túnel do tempo. Então, neste túnel do tempo, o produtor vai se ver na atualidade, onde hoje ele está investindo muito e tendo um baixo retorno de eficácia dos produtos. E depois ele vai passar por um túnel do tempo que o levará a uma nova era no controle de ferrugem, uma era onde ele vai evitar misturas de tanque, onde ele vai controlar muito bem ferrugem e outras doenças. Falando dos outros produtos, a Adama traz aqui para a feira o manejo de plantas daninhas resistentes também, que hoje não só fungicidas, mas também plantas daninhas se tornaram resistentes. Nós temos aqui as nossas soluções para plantas daninhas resistentes e também para o controle de pragas, especialmente o percevejo e a lagarta. E para o milho? Para o milho, nós também temos os fungicidas, azimuth, e os inseticidas voraz, para o controle da lagarta espodóptera, e o fungicida azimuth, para o controle de todo o espectro de doenças na cultura do milho. Obrigada, Leandro. Obrigado, eu que agradeço e espero a presença de todos aqui no estande da Adama. Eu sou Elisa Malicheski, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink.